Estão abertas as inscrições para o concurso que escolherá a realeza da 12ª Festa das Origens e do Colono do município de Rio do Campo. O concurso será realizado no dia 24 de julho. A Festa das Origens e do Colono não foi realizada neste ano devido a questões com a pandemia principalmente, né? Então foi dado um passo agora importante que é fazer a escolha já da rainha e princesas para a festa que vai se realizar no próximo ano. Para isso foi criada uma comissão, inclusive uma lei própria para autorizar essas despesas e tal, né? E vai ser realizado no dia 24 de julho, que é o antecede aí o feriado municipal do dia do Colono, que é dia 25, segunda-feira. Então o baile vai ser no domingo à noite. As candidatas devem ter de 15 a 25 anos e seguir o regulamento que já está disponível nas redes sociais da Prefeitura do município. As meninas que quiserem já ir fazendo a inscrição podem chegar aqui na Prefeitura, aqui na recepção, né? Que já vai estar ali o formulário para preencher e toda a documentação necessária que deve ser juntada para efetivar a inscrição. Na mesma noite, né? Na verdade, faz parte do baile também é para a questão do dia do Colono, né? Que é um feriado municipal, então a gente vai comemorar esse dia também. E está relacionado à festa do Colono e das origens, né? Vai ser no dia 24 à noite, é um domingo à noite, porque segunda-feira é feriado municipal. E é um domingo à noite.